Bom dia a todos presentes no tribunal. Vamos produzir a prova, consoante a ordem do calendário. Senhor, sente-se corretamente. Está no tribunal, não pode sentar de quadro. Não pode fazer isso que está a fazer. Rir por os pés do quadro. Concorde-se com a humanidade quando estiver no tribunal. Está certo? Está bem. Portanto, vamos prosseguir com a elaboração da ata no que diz respeito. Faz favor. Meritíssimo, peço licença pela casa de banho. Diga. Peço licença pela casa de banho. Sim, por favor. Os advogados têm uma forma muito estranha de ser. Quando vão à casa de banho, vão todos e voltam todos ao mesmo tempo. As necessidades deles acontecem ao mesmo tempo e terminam ao mesmo tempo. Nem disfarçam. Vamos ter um momento de intervalo. Com quem tem o prazer de falar? Eu quero falar com o Jaime. Quem? Jaime. Não conheço. Vamos retomar o processo. Tenha bondade. Bom dia. Quero saudar de forma honesta a este tribunal no que tange à leitura. Desculpa. Alguns advogados conheço, porque vejo na televisão. Outros foram meus professores. Agora, outros não conheço. Portanto, penso para dizer quem são e qual é o constituinte. É. Não percebi? O menino claro, um pouco chode. Aham.